Uma mulher foi assassinada e outra baleada. Olha só, outro caso de homicídio, outra tristeza, outro caso violento que aconteceu na cidade de Pedra Azul. Uma mulher foi baleada, morreu infelizmente e a outra sobreviveu no Vale do Jequichuã. Testemunhas disseram que houve confronto no local entre gangues, entre gangues. O repórter Fantone Pesso está de volta com esse assunto. Fantone, tudo isso teria acontecido após uma festa realizada na cidade? Exatamente, Saulo Bernardo. Essa festa, segundo a polícia, uma festa irregular, não foi comunicada. Está aí a arma utilizada, possivelmente a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38. A Cleidiane Pereira Rodrigues, de 20 anos, morreu no local. Uma outra amiga dela, de 28 anos, que estava próxima a ela, foi ferida, mas não corre risco de morrer. E aí, quando acontece um crime como esse, numa área em que há incidência de crimes, considerada pela polícia zona quente de criminalidade, as pessoas perguntam, mas por que aconteceu? Aconteceu, segundo a resposta, possivelmente disputa entre duas quadrilhas pelo território ou pelo tráfico de drogas na cidade de Pedra Azul. E por que essa festa aconteceu sem a comunicação, sem as devidas medidas de segurança por parte das autoridades? E o que a polícia estava fazendo? A polícia prendeu três suspeitos em flagrante, Saulo. Imediatamente, a equipe comandada pelo Tenente Diógenes Lomba, que já vinha monitorando aquele ambiente, mas infelizmente é difícil você saber quando o cidadão vai sacar uma arma, duas quadrilhas vão se encontrar em um determinado ponto. A festa já tinha acabado, mas ficou uma aglomeração em um bar e aí as duas quadrilhas se encontraram e uma começou a trocar tiros com a outra. E aí vem uma dúvida, Saulo. Se a Cleidiane, ela foi morta por uma bala perdida, por conta daquela troca de tiros entre as duas quadrilhas e um disparo a acertou na nuca, ou se efetivamente um integrante de uma das quadrilhas atirou contra ela e feriu a colega dela. Então, tudo isso vai ser algo de investigações, mas o importante é que a Polícia Militar de Pedra Azul agiu preventivamente, registrou que a festa estava sendo feita de forma irregular e fez o monitoramento. E quando aconteceu, infelizmente, o que não se esperava, a troca de tiros entre as quadrilhas, agiu rapidamente, prendeu três suspeitos, apreendeu arma de fogo, levou todo mundo para a delegacia e agora vai ficar por conta da Polícia Civil esclarecer toda essa situação, Saulo. É, Fantônio. Obrigado pelas suas informações. A polícia vai investigar se essas mulheres eram alvos dessas quadrilhas ou se elas estavam no lugar errado na hora errada.